oi pessoal tudo beleza que o jp dragon estamos aqui para mais um que alguém play de naruto trilogue rapaziada isso aí está aqui na luta do time 2 beleza voltando aqui com a série a gente está na luta do naruto junto com kakashi contra o deidara velho então vamos aqui hoje tem eu lutar contra o deidara então é qualquer coisa que apareceu só que é inscrevendo no canal e ativar as notificações porque isso ajuda muito aqui o nosso mundo ninja beleza e compartilha com os amiguinhos que também gostam de naruto são otaku igual nós estou pronto sim vamos lá então rapaziadinha olá o naruto e o kakashi contra ninguém mais ninguém menos que o deidara né mano a gente acabou no episódio passado lutando com o sasori né velho a gente tava com a sakura e a tio é tio é tio entendeu strike find a blow of 70 accounts na baseada tá enfim a gente não pode usar o despertar o mesmo triste nossa o jogo não tem o bug de peraí a final tem que ter não dá pra usar o o a corrida ninja toda hora e rapaz vamos lá chama o kakashi e rapá nossa senhora vai perder muito face deidara mano rapaziada tá mandando bem defende esquiva com a brosa a véi não creio sai morreu rapaz morreu bonito hein e aí a luta diz que não vai perder pra katsuki um olho que bem lá então já traga a saúde o tempo e o bônus tá ótimo não pra mim tá perfeito sem problema algum vamos lá 100% muito bom xala os dois estão cansados o que acontecerá rapaziada a gente já conseguiu resgatar o gaara pelo menos os dois não estão entendendo nada o maluco ainda levanta fi é pelo jeito ele falou em é isso por agora tá pensando que vai embora tchau fi já tá longe já tá longe já tá fi já tá na china o maluco já foi embora narutão já não já não rola mais já foi embora entendeu pra outra dimensão kakashi nem pra prender ele com sharingan né mano mas eu já gosto da blagem japonês e e e tem alguma coisa não o que acontece agora sim agora a gente vê o gaara sim agora a gente vê o gaara mas caraca mano que triste velho o o o o o Vai ficar sem kazekage? Não vai ficar sem kazekage? Pode ser um pouco de paz, Naruto. Você e o seu destino, Não vamos ter um braço de fogo da Gara! Você... Você tem que saber o que você achava que o Gara não era. E aí E aí E aí O Naruto ficou pistola fi mas também que não ficaria né mano um dos melhores amigos morrer E aí E aí E aí O Naruto não conhece esse jutsu Ela tá trazendo o Gara de volta Ela usa energia de vida dela sem energia de vida a pessoa morre Ela tá se sacrificando pelo Gara mano Você faria isso? Me diga aí nos comentários se você se sacrificaria pelo Gara também E aí 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 Beleza Então Naruto e a tio Vamos trazer o Gara de volta E aí 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 Fazzi E aí E aí E aí E aí vai tirando com o narutão o naruto vai por vocês vai tirando pronto reconheceu o naruto eu tô falando rapaz o básico bonito voltou gara Tá, então a tio se sacrificou mesmo pelo Gara Eita, rapaz É gente, hein É, mas ela Eita Eita Nada eu não entendo Não quer aceitar que a tio morreu Eu tô tampando aqui a legenda Não dá pra deixar, tem que deixar aqui, ó Deve ter que deixar aqui, rapaziadinho Pra vocês verem a legenda ali, né Desculpe É uma morte Benefic... Benefica Benéfica, é Eu ia falar beneficiosa, mas eu falei, não, não é o certo É benéfica Pro mundo ninja Nossa, velho Ela morreu, mano Ô, que triste É meio triste, né, mano É bem, né, velho Essa musiquinha de fundo, cestão ouvindo? É, rapaziada Lei de tio Já não está mais entre nós Preferi o tio Jena 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 dessa vai demorar pra acabar em demorar muito muito que bem mas que bem a gente terminar então capitulo um o resgate do kz kagfi boa agora vamos ver o que vem pela frente eu eu assim não tem a mínima idéia né você é bem legal será que agora vai aprender a entrar no modo iremita roupa cria de chá turma boa que tem um troféu eu acho que a gente está agradecendo pela ajuda do gai sensei muito bom legal tanto muito bonito Maravilhoso Muito bem Fiquem próximos para a próxima missão Pode deixar com a caixão, pô, eu não vou te decepcionar Eu não decepciono, agora Esta cera aqui do meu... Mentira, essa agora também Of course Eleuza Hanta, você falou de você? Você falou de você? Você disse que você se despede? O que você está dizendo, Sakura? Você se despede de sua vida, não é? Eu não sei se despede de sua vida Não é uma despedida Você está bem, não é? Você está bem, você é bem-vindo Você está bem, gente, que ele espera tanta energia Talvez ele devia levar o narudo pra essa opção? Opa! O que é? Corset doll Doll é boneca Mas pode ser outro sentido também Lista de procurados Beleza, rapaziada Eu esqueci onde é que salva Achar um lugar de save aqui Onde é que eu salvo o jogo, rapaz? É nas casinhas de pássaro, não é? Onde que tá essas casinhas? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma... O que é isso? Não quero conversar não, obrigado Será que não é nas casinhas, afinal, de pássaro? Eita, louco Caraca, mano Mas enfim, rapaziada É porque eu vou terminando o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Porque eu pelo menos gostei bastante desse episódio E assim como eu, eu espero que vocês também tenham gostado, viu? Foi um episódio bem legal de fazer E eu espero que... Ah, aqui, ó Essas aqui Aqui, ó Salva Isso, salva Beleza? É isso aí, rapaziada Então já deixa o seu like aí Inscreva-se no canal Deixe mais notificações Não esquece de compartilhar o vídeo Não E valeu! Obrigado! E valeu!